As árvores, como os livros, têm folhas, imagens lisas ou recortadas, e capas, isto é, copas, e capítulos de flores e letras de oi nas lambadas. São histórias de reis, histórias de fadas, as mais fantásticas aventuras, que se podem ler nas suas páginas, no psíolo, no limbo, nas nervuras. As florestas são imensas bibliotecas, e até há florestas especializadas, com faias, pétalas e um letreiro a dizer floresta das zonas temperadas. É evidente que não podes plantar no teu quarto plátanos ou as dinheiras. Para começar a construir uma biblioteca, basta um vaso de sardinheiras. Jorge Souza Braga Sejamos como a primavera que renasce cada dia mais bela. Exatamente, porque nunca são as mesmas flores. Clarice Lispector Primavera que o maio viu passar. Num bosque de bailados e segredos, embalando não ser dos teus dedos. Aquela misteriosa maravilha que a transparência das paisagens brilha. Sofia de Melo Bré Flores Era preciso agradecer às flores. Terem guardado em si, límpida e pura. Aquela promessa antiga, de uma manhã futura. Sofia de Melo Briner As rosas Quando à noite desfolio e trinco as rosas, é como se prendesse entre os meus dentes. Todo o luar das noites transparentes, todo o fulgor das tardes luminosas. O vento pelador das primaveras, a doçura amarga dos poentes e a exaltação de todas as esperas. Quando à noite desfolio e trinco as rosas, és tu a primavera que eu esperava. A vida multiplicada e brilhante, em que é pleno e perfeito cada instante. Quando à noite desfolio e trinco as rosas, és tu a primavera que eu esperava. Sofia de Melo Briner As eras de outras eras água pedra E passa devagar memória antiga Com brisa, madresilva e primavera E o desejo da jovem noite nua Música passando pelas veias E a sombra da folhagem nas paredes Descalça o passo sobre os moscos verdes E a noite transparente e distraída Com seu sabor de rosa densa e breve Onde me lembro a morte ter morrido Sangue feroz do tempo possuído Sofia de Melo Briner Anderson Música